E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Tessicolar e Comodos Antes de começar, deixa eu mandar aquele salve pra galera André Frudelis, Mamagliari, Mamagliari tava falando muita bosta no Lobo, esse moleque é muito besta, mano Meu Deus do céu, eu tô rindo muito aqui Paribelo, Leonardo Camargo, Leo Afonso, Digo, Claudio André, Guipro, Vitor, LucasPG, Rolhausen Um salve pra todo mundo, muito obrigado pela participação de todos E principalmente a você por estar assistindo, apoiando o meu trabalho, deixando o joinha, o favorito E deixando nos comentários, caralho, Patif, foi muito foda esse vídeo, meu Deus do céu Pessoal, sejam muito bem-vindos, a corrida de hoje se chama o Loop do Estilingue Slingshot Loop, é uma rampa estonteante, com o coração na boca, alta velocidade E pular o prédio que está ali, verifique sem neone no GTA V YouTube Oh, eu fiz propaganda de um cara que é de neone, não deve ser brasileiro, então dane-se Mas enfim, foi o cara que fez o mapa, vamos ver se o mapa do gene... geneone, será que eu tô falando sério, meu Deus do céu Olha o buzinaço aí, molecada, buzinaço da patifaria, começou todo mundo causando Vamos começar mais uma corrida, moleque, o bagulho hoje vai ser frenético, mano Eu tô frenético hoje, caralho, caralho, aí, começou Três, dois, um, valendo Uba, 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 ê, não, não vou nem cantar Não vou cantar, porque senão o YouTube vai me dar strike Agora tudo no YouTube é strike, pessoal Eu tô gravando esse vídeo logo depois de descobrir que qualquer strike no YouTube agora destrói o canal Vocês estão sabendo dessa? Pois é, pessoal, vocês vão ver muito YouTuber agora em crise E eu particularmente tô aberto, conversando com muitos Pra gente sempre manter uma união aí entre os YouTubers Mas o bagulho tá louco, né, pessoal? Lembrem-se de sempre manter a paz entre os YouTubers que vocês gostam, tá? Nunca fiquem disseminando mentiras ou rage e tal E esse vai ser realmente, a gente vai passar agora, acho que por uma das etapas mais difíceis Desde que o YouTube começou Então, é... Se vocês gostam de algum YouTuber É... Puta Torçam pelo cara, de verdade Porque o bagulho pra gente que produz conteúdo aqui para o YouTube Vai ficar louco Viu, mano? Vai ficar bem louco Beleza, pessoal? É sempre bom aí eu manter esse papo com vocês Depois eu vou fazer um vlog explicando direitinho Caralho, a rampa tá ali, não terminou de renderizar Renderizou no meio Gente, já saltou aqui nessa bodega, rapaz Puta merda Que salto foda Beleza, agora é o estilingue Vamos lá Tem que já posicionar aqui Eita, porra, o estilingue vai ser cruel, hein, mano Vamos ver o que o estilingue vai fazer com a gente, ó Ele é uma rampa Caralho, ele mudou pra câmera sempre Eita, porra, velho Peraí, eu não entendi o que aconteceu Eu não entendi o estilingue Mas eu acho... É mentira, eu entendi A gente vai fazer o loop E vai voltar nele mesmo Olha que louco, né Peraí, tem que posicionar direitinho aqui E vai, agora vai, ó Ele vai me fazer rodar Peraí Opa E ele vai me jogar de volta na rampa Eita, porra, mano Caralho, o bagulho é louco, tio O bagulho é louco Estamos em segundo lugar Aterrissamos perfeitamente Cara, o loop é muito bom O mais da hora do loop é quando você faz ele A câmera muda Isso é sinal de que o cara fez um instante perfeito Estunte, né Não, estante Eu sei lá Sei lá como é que eu não sei se lê estunte É estunte Eu falo estunte, é estunte Então já começamos aqui pulando mais alguns prédios Que eu sei pra deixar a pista mais divertida, né Obviamente Caímos na pista Eita, porra, moleque Caralho, vocês viram que da hora o meu vidro voando com o carro? Nunca tinha acontecido isso, velho Meu Deus Também em segundo lugar O terceiro tá aqui na minha cola Deixa eu tentar não errar Me concentra Patife, me concentra Se concentra Beleza Conseguimos aqui fazer o caminho perfeito, pessoal Lembrando, pessoal Quer comprar o GTA Muitos outros jogos Lançamentos Outubro Tá aí GTA pra Playstation 4 Esse tipo de coisa Tipo de jogo O link da E-Virtual Está aí na descrição E também tem o da Rockets Pra caso você queira comprar um PC Foda Se preparar pro GTA Pra PC em janeiro Jovem Também tá aí na descrição Beleza Bom Vamos continuando aqui Passando por fora agora da pista Maluco O bagulho tá louco Tio Sam Eita porra Da hora, moleque Da hora, da hora, da hora Tamo seguindo bem aqui A bagaça Agora vamos entrar por esse túnel Aqui Moleque Segundo Ih, o terceiro vai me passar Ó que merda Ó que merda O cara vai me passar aqui Ele tá buzinando Buzinou, vai passar Beleza Consegui frear na hora certa Não, ele passou agora Puta O cara fez a curva Muito melhor do que eu Olha aqui Claudio André, maldito Sai daqui, Claudio Até buzinar pra ele Peraí Já tem que frear um pouquinho de antes Beleza Ai, não Passou de novo Caralho Disputando Claudio André A cada curva, véi Será que ele tá entregando pra mim? Eu não sei Eu nunca confio que esses caras Tão realmente perdendo pra mim Alguma coisa Ah, eu não vi Eu se fudi nessa Porque eu perdi o controle Mas beleza Ó, vamos passar aqui Alguém já, ó Caralho O Claudião ali Deixou eu passar Beleza, tamo junto A pista é muito foda, cara Muito bem feita Ah, não Porra O GTA tem que bugar, né, véi Tem que bugar Filha da puta Eu bati na quina da grama Nunca bate ali Só hoje Só bati Ai, 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 ai Eu vou bater Caralho Eu não consegui fazer o salto Ah, eu não consegui fazer o salto Jovens Isso foi errado Voltem aí Patife Faça o salto Ah, porra Eu fiz direitinho, né É porque deu aquele bug Eu não peguei velocidade suficiente Caceta Vamos pela rua então Não vamos arriscar Foi naquela grama maldita ali Que me ferrou Eu fui pra quarto Por causa disso Que inferno Vamos lá Já peguei aqui Agora vai Agora vou fazer o salto lindo Lindo Olha que lindo Ou não Gente Eu não tô conseguindo fazer o salto Velho Eu tô fazendo tudo direitinho Será que tá saltando velocidade Estranho Tá estranho Jovens Vamos dar uma rezinha aqui Ganhar aquele embalhinho básico Caraca Eu fui pra sétimo, parceiro Porque eu não tô conseguindo fazer o salto Tô fazendo alguma coisa bem errada Mas alguém ali não conseguiu Eu acho que eu devia ter feito o salto de primeira Velho Como eu não tô conseguindo Agora fodeu, tá ligado Eita Será que eu vou rodar? Eu já dei uma volta, né Então eu posso tomar a NC Que já de acordo com as nossas regras O nosso regulamento Patifaria Regras Três, quartos, sextos Filha da puta Tá, vamos respawnar de novo Realmente é falta de velocidade Eu vou precisar Puta, que bosta O cara coloca um spawn point ali Que não te dá força o suficiente Pra chegar no checkpoint Só porque eu elogiei o mapa, né Mereço me fuder mesmo Elogiar o mapa antes de terminar Juvenil, espatif Juvenil Vamos chegar aqui atrás Posiciona Ajeita Beleza Vai, se embora São quantas voltas nessa porra, velho Caralho, a galera não terminou ainda Ninguém terminou ainda Que loucura, velho Vai, cacete Agora vai, carrinho Porra Porra Caralho, a primeira foi tão fácil Eu não pensei que salto chegasse A ser um desafio, não Ai, ai, ai Agora foi Agora eu consegui Ah, agora o pessoal terminou Ah, eu acho que eu vou tomar a NC, hein, pessoal Porque Eu fui trollado várias vezes Pela própria pista, né Ah, esse aqui de novo, não Agora eu não fui trollado, não Agora eu fui ruim mesmo, né Eu fui vesgo O terceiro colocado já terminou Eu acho que se o quarto terminar a NC Ah, não, porra Eu tô na linha de corte da NC Talvez ainda exista a chance Existe amor em GTA Vamos lá Conclui o loop do Shilling Esse loop é louco, hein, velho Puta merda Puta merda Olha, ele arremessa a gente Que nem um cocô voador Eu gosto É legal, bacana Bacana ser o cocô voador Beleza Caímos ali o bagulho Tá louco Errei o caminho Errei, errei 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 o caminho Vocês viram que bem na hora Eu fui lá pra direita ali Eu fui ver a hora, né No monitor do lado Ai Eu sou muito burro, cara Mas enfim Pessoal Outra coisa que eu acho Muito legal perguntar pra vocês Vocês gostam da Facecam? Eu acho que a Facecam É um diferencial do canal, né Se não, vocês podem entrar em qualquer canal E ver corrida Mas no meu tem Facecam Esse rosto feio Ilustrando minha feiura Pra vocês Minhas reações E é engraçado Eu não sei se vocês gostam de Facecam ou não E aí Eu gosto de gravar Facecam também Porque Das Facecam que sai os virais, né Tipo, sei lá Às vezes eu vou estar jogando no GTA aqui E vai entrar um dragão pela minha janela Tá ligado Aí eu vou estar jogando Vai falar Gente, entrou um dragão pela minha janela Não, se vocês têm a Facecam Vocês veem o dragão entrando na minha janela É legal, não é? Enfim É bacana Eu não sei o que vocês acham Mas acho que vai manter Eu consegui arrumar meu workflow, né Vocês podem ver que hoje em dia Eu lanço 7 a 10 vídeos por dia Todos com Facecam E chegamos em sexto Beleza Vamos ver o pagamento Então eu acho que fica bacana Por que eu falei disso? Não sei Mas enfim Tá aí a Facecam Belezando vocês Pessoal Terminamos assim Mas esse vídeo Eu espero que tenham gostado da corrida Ela é realmente muito boa Apesar daqueles bugs ali Eu vou deixar na descrição aí O link para o... Como eu falo? O link para o mapa Para que você possa fazer O Claudio André ganhou 12 mil de dinheiro E 5 mil de RP Eu fiquei ali Com 2.500 de dinheiro E 9.985 Desculpa, não é só 965 de RP Oh, Mamagliari Ele me chamou de rei do NC Olha quem tomou o NC Que pena, né, garoto? Pessoal, assim que vai terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Um abraço do Patefo Até a próxima Valeu!